e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG se você é novo aqui já clica no like se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo principalmente desses vídeos que eu trago aqui falando dos jogos Xbox Live Gold todos os meses eu faço esse vídeo o mais rápido possível assim que o os jogos anunciados beleza a gente já tá aqui aqui com a lista do mês de janeiro isso mesmo soltaram muito antes do que era previsto e a gente tá aqui já para falar desses jogos você gosta desse tipo de vídeo lembrando deixa o like se inscreve no canal se você não for inscrito e sem enrolação vamos logo aqui para nossa listinha aqui então vamos lá do dia primeiro de janeiro até o dia 31 de janeiro vai estar gratuito aí o joguinho chamado Little Nightmares né seria pequenos pesadelos eu acho que é isso mesmo tá vai estar gratuito aí no Xbox One e Xbox Series correto um joguinho aí que é de ação e aventura eu vi algumas imagens dele aqui e eu não consegui entender se ele é tipo ele parece ser meio plataforma só que ao mesmo tempo é é um jogo 3D também tá eu não consegui compreender a lá tá vendo ó eu achei bacana o jogo parece bacana é daqueles jogos onde o pessoal gosta de farmar game score né então se você forma games corta aí o joguinho para você farmar e se você não forma tá um joguinho para você conhecer pô parece um jogo é um jogo bacana merece um pouquinho de atenção do dia primeiro até o dia 31 de janeiro no Xbox One e Xbox Series Beleza o próximo jogo é o Diddy Rising Diddy Rising vai estar gratuito do dia 16 de janeiro até o dia 15 de fevereiro aí para todos os proprietários de Xbox One e Xbox Series Beleza esse aqui é um jogo de ação e aventura que não conhece recomendo que conheça o jogo que jogue vale a pena é um jogo muito da hora olha só ali ó você pode fazer sua própria matança zumbi cara incrível é um jogo muito bom muito top esse jogo e a notícia boa a notícia boa para quem gosta eu vou voltar a trazer os testes dos jogos aqui beleza eu tinha parado de trazer mas o pessoal anda pedindo para trazer de volta de volta na época não tinha muita atenção né o pessoal não via muito esse vídeo mas vamos voltar com esse vídeo ver se o pessoal dá uma ajuda a gente aí para dar boas viu também nesses testes dos jogos Beleza vamos lá esse daqui Diddy Rising vai estar gratuito do dia 16 de janeiro até o dia 15 de fevereiro Xbox One e Xbox Series Beleza então próximo jogo aqui é o The King of Fighters 13 eu tinha uma dúvida aqui em relação ao número né Algarismo Romano então para vocês aí que também tem dúvida a regra é o seguinte quando os números menores estão depois do número maior então você soma todos eles se os números menores do Algarismo Romano tiver antes do número maior então você subtrai estes números menos esses números menores no número maior então como tá x111 né ou seja três então é 13 se tivesse esses 31 aqui né eu esses três e né é antes do 10 então seria 7 tá então The King of Fighters 13 vou até gratuito no Xbox One Xbox Series e Xbox 360 do dia 1 de janeiro até o dia 15 de janeiro beleza olha aí não precisa falar muito é um jogo esse aqui acho que eu realmente o jogo para quem gosta tá pessoal aí que curtiu a época do Neo Geo curtiu também Dreamcast vai curtir para caramba esse joguinho aqui ó muito bom bom então joguinho de luta aí muito bom para você jogar de dois e tem um outro jogo aqui também esse é não é do Xbox 360 né então ele vai dar tá gratuito para o Xbox 360 Xbox Series e Xbox One tá bom do dia 16 de janeiro até o dia 31 de janeiro tá vamos ver de que que é esse jogo a sua aventura clássicos e você tá brigando a Break Down caraca velho eu já joguei esse joguinho gente é muito muito da hora vocês podem jogar vocês vão eu acredito muito vocês vão gostar tá na minha opinião tá na minha opinião é um jogo muito bom desse estilo de primeira pessoa você tem ali muitas coisas muitos cenários diferentes gente no jogo você que gosta de jogo desse tipo em primeira pessoa certamente você vai curtir sim tá tem envolve laboratório um sei lá tem muita muita coisa dentro desse jogo eu recomendo que você jogue mas se você é um daqueles chatos que não gosta do jogo por conta de gráfico é melhor você nem baixar beleza porque se trata de um joguinho do Xbox clássico e obviamente a gente não vai ter os melhores gráficos do todo mundo galera então é isso que eu queria trazer para vocês hoje só mesmo mostrar os jogos gratuitos aí da Xbox Live Gold do mês de janeiro na minha opinião os melhores jogos que tem aqui é o The King of Fighters o de rise e o Break Down que eu já conheço o Nightmares como eu não conheço ainda eu não posso opinar só posso garantir para vocês que todos esses jogos que saíram aí na Guinness with Gold de Rio de Janeiro eu vou só trazendo o teste aqui para vocês verem e tomar decisão se vocês querem ou não baixar esses jogos Beleza então é isso que eu queria trazer para vocês para vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o like não esquece também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito para você acompanhar nossos futuros vídeos demorou eu ficando por aqui falou e até um próximo vídeo